Voltamos a apresentar, o Deirada Eu gosto quando chega o último bloco do programa, sabe por que, ouvintes? Que agora eu vou ficar quieto um pouquinho E pelo menos pelos próximos 5, 6 minutos Eu vou descansar minha voz, porque é hora dos momentos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, o esporte é motor Hoje, em homenagem a Tiago Monteiro e Caio Larsson Nós vamos falar de derrotas doídas Então, Carlos Matins, vou começar com você Uma derrota doída, escolhe uma que você quiser simbolizar no quadro Cara, o Eric, só pra falar uma coisa Você vai na Dweck? Eu pensei na Dweck exatamente neste minuto Mas eu não ia falar dela Tá bom, então Eu até sei qual que você vai falar A mais óbvia do mundo Mas manda bala, Carlos Simbolize A mais óbvia do mundo A Toyota, depois de tantos e tantos anos Lutando pra conquistar a primeira vitória no Mundial de Endurance Vê a vitória faltando 3 minutos pro final Indo por água abaixo A Porsche alcançando a vitória 3 minutos depois Eles não tiveram graça pra comemorar E a cena do Kazuki Nakajima Com o carro quase que se arrasando Foi muito triste Coisa assim Tocante Doeu, viu? Doeu aquela derrota Doeu muito Eles foram desclassificados Porque a última volta eles fizeram Um tempo maior do que a média, né? Uma média de velocidade Maior do que 6 minutos Porque as voltas ali Nos LMP1 é em torno de 3,20 a 3,30 É, tem um certo limite de velocidade Mesmo com todo mundo Já mais devagar E o engraçado foi Na coletiva Da Fórmula 1 Que tava tendo corrida na Azerbaijão Quando perguntaram pro Vettel O Vettel Ah, a Toyota ganhou, né? Não, quebrou Como assim quebrou? Quebrou faltando 3 minutos Quebrou na penúltima volta Não creio A reação do Vettel Foi a melhor de todas Na coletiva Querendo saber A Toyota Incrédulo Eric Pensa você Tipo Rapidinho Antes de passar pro Eric Você vê Tipo Faltando 5 minutos A Toyota Dominando Ah, já era, né? Vou trocar de canal Vou fazer qualquer coisa Volto pra ver a comemoração Você volta Poste vencedora Tipo Aí você não entende nada Aí você não entende nada É normal Aconteceu bastante já Eric Vamos lá A minha derrota Eu marquei Uma das É, porque tem muito Foram várias, né? Mas tipo assim Uma que deu até Deu até pena Pelo desfecho dela Não era bem Assim Não era bem Uma vitória De chegar em primeiro Mas considerando De quem estamos falando Pena não, né Eric? Pena Pena é um negócio Muito Pena é um negócio Muito pesado Não sei Eu acho que ele ficou com dó Pensa comigo Um extremo dó Desse piloto Não, porque Dói na alma Dói na alma O Galatas Vermelho Pode me colocar aqui Dói na alma Porque tipo O cara Ele vinha Eu não lembro Que posição que ele vinha Eu sei que ele vinha nos pontos Ele estava em quarto Não manteria a quarta posição Mas chegaria em quinto Pela distância Pois Aí o carro me quebra Né? Não sei quantas voltas faltam Mas eu não vou precisar Que ela tem preguiça Mas tipo O cara ia botar Uma Nós estamos falando De Luca Badoer Quase botando a minagem Nos pontos De 1999 No Brasil Da Europa O carro quebrando A cena que se segue Logo depois É Eles chorando Eles chorando De Solo Science De bruxar Em cima do carro Tipo Ele ia botar Uma minagem Nos pontos Algo que não acontecia Desde sei lá quando A última vez que a Minari Tinha pontuado Tinha sido em 95 Com Pedro Lamy E seriam os dois Primeiros pontos dele O Badoer Era o piloto Que mais correu Na Fórmula 1 E nunca pontuou E pela Ferrari Cozinha Aquela lá esquece Ali esquece Correndo pela Ferrari Quer dizer Ali puseram ele Na corrida Pra tentar homenagear Foi uma vergonha Mas enfim Totalmente necessário E tipo Aquilo foi Tipo assim Aquela Eu acho que foi Talvez A derrota Mais dura Da história Porque mano do céu Mano do céu Aquilo foi Tensíssimo Tensíssimo Aquilo foi Foi muito triste Deu dó A pena A gente sente pena De quem não merece Na verdade Eu colocaria o dó Muito dó Eu digo por exemplo Talvez Vamos lá Eu vou falar Mas bem rapidamente Não vou me Não vou me Não me Não me Mas tipo Rio em 97 Com a Arros Quase vencendo A grande A gente não queria A embreagem Quebra Faltando duas voltas Iria ganhar Aquela corrida Sim Iria ganhar Aquela corrida Né É Por exemplo Aquilo Aquilo dá raiva Aquilo deu raiva Sim E é um sentimento Diferente Por exemplo De quando o Raikkonen Quebrou no GP Da Alemanha Em Nürburgring Não era da Alemanha Acho que era Não, era a Alemanha GP da Alemanha Em Nürburgring Que ele quebrou Na última volta Que o pneu Tava assim Era Europa Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Tremendo Era a grande Primeira da Europa Eu nem lembro Teve Rocker Line Naquele ano Foi Acho que foi O último O último ano Com as duas provas Sim E o pneu Ficou tremendo E quebrou Na última volta E você A corrida Sai no No vinagre O Romulo Tá relembrando Os comentários Raikkonen Espanha 2001 Motor quebrando Na última volta Também Você falou 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 Eu mencionei Essa No 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 O Bado O Bado É Velho Doeu Ia ser Ia ser Os dois pontos Dele Ia ser Minário Chegando Nos pontos É Tipo E a reação Cara Ali Ali é que o Meio desistiu De ser piloto Deve ter batido O negócio dele Eu nunca vou Chegar nos pontos Na vida Então Essa Eu citei Pro Eric Que a gente Não poderia Sabe por que Carlos Não Não tinha nada Que comprovasse Que ele Venceria aquela prova Tipo Tava na 2x Não Eu acho que ele Tá falando Em 2003 É Da paniceca É Da paniceca Isso Ali tinha muita coisa Você viu depois As quantidades de coisa Que aconteceu Vai que de repente Ele Sim Porque ele tava Na mesma estratégia Do culto Ok Ok Que não foi Não foi Não foi Foi doída Pra quem Perdeu Mansell Canará 91 E foi patetada Também Mas ali não foi doído Ali foi engraçado Pra caramba Porque o Mansell Tem os O Mansell É gênio E burro Ao mesmo tempo Ah Foi doído Pro Sim Foi doído Pro Nair Foi doído É que eu Considero É que eu Considero É quem é Fã do É Fã do Orgasmo É sim É que eu digo assim Queridos ouvintes A gente sempre Debate isso Sobre Por exemplo Quando a gente Vai dar o troféu JR Hum Às vezes a gente Escolhe Ai Deu dor de cabeça Agora A gente às vezes Debate Agora rapidinho Não Ok Não esqueçamos Vamos gente Não colocou também John Randall 2011 Indy 500 Não Ali também não Não Mas ali não é Ali não chega a ser Porque assim Eu Rodrigo Eu ponho como derrota doída Quando um carro quebra Quando Por exemplo Vai Uma doída Tá Não interferiu em nada No título Ele foi campeão Sossegado Ao Rio Em Mônaco 96 O Rio nunca Venceu em Mônaco Ele tava 40 segundos À frente do Alesi O motor Renault Que nunca quebrava Quebrou em Mônaco Em Mônaco Ali foi doído Teoricamente É uma ficha Que não possa Tanto motor Alesi 95 GP da Itália Tava liderando Tranquilo Vou ganhar em casa Putz Essa é a Redenção Torcida da Ferrari Ama ele Até hoje O carro quebra Faltando 6 voltas Para o fim Tá Mas o Por que de não O Romulo falou Peter Soberg Tudo bem Ele terminou em segundo Terminou Mas Ali ele e o Sporter Foram burros Burros Pra cair Ok Muito Muito tapado Até hoje A gente fala do Sporter O quanto que ele Foi infeliz Em não ter dado As instruções Corretas Pro JTR JTR O que mais O Romulo Falou do Peter Soberg Ali do Japão 2005 Três estádios Pro fim Quebrou a suspensão Sim Pô Eu acho pior ainda O Carlos Sainz Uma das últimas Corridas dele Que quebrou No último estágio Ele perdeu o título No último estágio Porque o carro Quebrou Ele pegando o capacete Dando capacetada No carro Não lembro que ano Foi Mas eu sei que foi Clássica essa Foi o último ano Do Carlos Sainz Na Toyota Também é Um bagulho Bem Imagina Penso O pessoal No Whatsapp Teve um colega Meu no Whatsapp Falou A Senimona Com 88 Não Ele foi burro Também O Massa Na Hungria Em 2008 Também Aí sim Derrota Doída Liderando Sossegado Vou ganhar O carro Quebra Faltando 3 Otas Por fim Essa é doída E detalhe A Ferrari Também Era o carro Que confiava Na época Sim Muito A Ferrari Sempre teve Muito Outra Por exemplo O Schumacher Arrumando para o título Em 2006 No Japão Quebra o motor Uma peça De 30 dólares Quebrou no motor E o título Foi para o Vinagre A única quebra Do Schumacher Em 2006 Outro É outra Dei o Senior Daytona 590 Faltando 2 ou 3 voltas O pneu Me fura E a única Vitória De Derek Kofup Da Nascar Também Derrotas Doídas Existem aos montos Pessoal Eu quero que vocês Vão deixando Nos comentários Que vocês Lembrarem Fiquem à vontade Derrota Doída Não confundam Com barbeiragem Estou falando Derrota Doída Aquela que dói na alma Aquela que você olha Você tem vontade De chorar Tem um monte No Esporte ao Motor Pessoal Fiquem à vontade Para comentar isso Vão para as notas Porque ó Falamos demais Vocês vão ter 5 minutos Para cada nota A maioria Vocês vão citar Vamos lá Vamos lá O pior do fim De semana É hora Da nota Zero É hora Da nota Zero Última nota Zero Do programa Que depois ele vai Ficar em separado Né pessoal Cadê 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 Eric Von Draxler A nota Covachin Vai para quem Não Carlos Eu não vou Carlos Fonseca Não vou citar o nome Mais desse infeliz Na live Se eu citar Eu vou querer falar Tudo que eu estou pensando E não Não vou fazer propaganda Para esse Vagabundo Nem para esse outro Vagabundo também Romulo Esse aí Pelo amor de Deus Não Fica o Covachin O Covachin Só para O último zero Do nosso Último zero Aqui do Cara Eu vou Ficou meio Meio chato De achar um Mais tipo Tá É É Não está fazendo missão De casa E está começando Da próxima Sim O meu Vai para o Esteban Depois de ter Renovado o contrato Com a Alpine Parece que andou Para trás Né Tá dando uma De terra a samba Engate a ré 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 Tá horrível Carlos Teu zero Vamos lá Cara É Vamos Aqui rapidinho Zero Para a raça Pelo Pelo Desempenho Pífio De novo Schumacher Que por mais Uma vez Só ganhou Do Mazepin Na base Do clinch E por pontos Mickey Você tem que Ganhar desse Russo De novo Cara Dá para entender O que o Russo Vai O Russo O Russo Está lá Já dá para ver Para ser piada O Gunter Steiner Entregar para ele Um pião E ele Dá risada Que aliás Que aliás É o meu 10 Ah mas Caramba E outra coisa Tem parte Tem parte Ali Desses treinos Livres Assim que o Mazepin Foi um pouquinho Melhor que o Gunke Até Cara Mick Schumacher Com perdão Da palavra Está um pouco Overrated Demais É tipo Sabe O Edinho Quando jogou No Santos Anos 90 Ou é filho Do Pelé Cara Eu acho Ele entrou Na Fórmula 1 Pelo nome Ele está pensando No Alfa Romeo No ano que vem Ah Está nem aí Ele está pensando No Alfa Romeo Ele sabe Que um dia Ele vai para a Ferrari O último zero De vez Vai ser Rádio Cachão Rápido Porque o tempo Já está esgotado É rápido mesmo Cara A votação Do Pelotas do dia Dessa semana Eu não sei Se foi zoeira Eu não sei Se foi Coisa e tal Mas tipo O Charles Leclerc Levar o Pelotas do dia Levar o Pelotas do dia Mesmo Mesmo Depois do que ele fez No começo da corrida Fãs bobalhões Fãs bobalhões Gostam de historinha Bonita De superação Não superou nada Fez só a obrigação dele E outra coisa E outra coisa Teve a questão Do Leclerc Chegar e ter tirado O gajinho Da corrida No começo Sim Cara Ou seja É aí que tá Chegamos a um ponto Que a gente não sabe mais O que é zoeira E o que é de fato Realidade O ser humano Vira um bicho tão burro Nesse ponto Talvez um dia Que todo mundo Votar no Mazepin E a direção da Fórmula 1 Ver que o pessoal Tá zoando Aí eles começam A cortar isso E Enfim Ou faz igual O Globo fez O voto da torcida É um Vamos pegar comentaristas E botar outro Aí começa a fazer assim Bom Se alguém tiver discordância Fala rápido Pessoal Por favor É Ricardo Justin Haley Que sempre assusta a cena De um cara Deitado no chão Sentindo dor Felizmente Ele depois saiu Do hospital tranquilo Sim JR Pra mim Foi o que eu falei Não tem outro O JR Ou é barbeiro Ou é azar Caiu o laço E Thiago Monteiro Duas vitórias na mão Enfim E foi pro Vinagre Alguém tem mais? E um Não Chega Zero pro TCR sul-americano Oito carros só de início É Pra quem tu prometia muito Começou por baixo Quinto É Vamos ver se melhora Nas próximas Vamos pro dez Por favor Carlos Fonseca Dizendo que o Zero vai pra direção Pra nós três Que a gente vai cortar As notas do programa Sim Nós vamos reduzir O horário O tamanho do programa Porque é um saco Editar duas horas Então ali a gente vai Reduzir pra um O que a gente tá pensando Agora nos nossos Vídeos Então ó É Bom Essa eu vou postar Carlos Sim Troféu nota dez Arthur Shechel Óbvio Não tem outro Pra falar Bom É Vai ser meio tenso Por ter levado Na boa Dez pra uma zepinha Mas a trollagem Do Gotterstein Foi sensacional Sim Mas não vai ser meu dez Meus dez São Caio Busch Que venceu Só com uma Quarta marcha Ah não Mas ele acelerou Problema E Max Verstappen Que Fez o que Quis na corrida Em nenhum momento Ele foi Incomodado Começa Da pinta de campeão Carlos Tá É Por causa Do falecimento Do Arthur Shechel O Schmidt Dono da Schmidt Bertherson Barra McLaren Aí você fala Por que É um cara Do esporte motor Que fez algo De motor Que cara Comoveu Saiu o suor hétero Do olho O cara O cara Fez de tudo Pra que No dia do casamento Da filha Ele poder dançar A valsa Com ela Detalhe Sam Schmidt Pra quem não sabe É tetraplégico Graças a um Esosqueleto Ele dançou A valsa Do casamento Da própria filha De nove anos Depois De sofrer Um acidente Terrível Na Fórmula Indy Terrível mesmo O acidente E vai vendo Como a segurança Melhorou Dos carros Depois disso Felizmente A gente Tem Tem acontecido Algumas coisas Pro povo melhorar Mais algum Dez Não Vou ficar só por esse Mesmo Por hoje Só que limite é foda O Eric Bom O último Meu último Dez Do bandeirada É Não é Não Eu Vou precisar Fuzir um pouquinho Do esporte No pool Mas é rápido Você tem Você tem Dois minutos Dois Não Um minuto Para isso Para cada um Dos times Que jogaram Na série A Do brasileiro E fora De tal coisa Que estamparam Em suas camisas Algumas referências Ao Dia Internacional Do Orgulho LGBTQIA Mais Rolou até um papo De um jogador Que resolveu Botar a camisa Para o Deu Para o São Paulo Aparecer A mensagenzinha Na camisa Por acaso Era do Santos Né Carlos Mas enfim Mas O que acontece O que acontece É A gente Ver Os times Também A pena que eu não vi Isso Com tanta Frequência Do esporte motor Apesar de ter O We We Race as One Na Fórmula 1 E algumas outras Campanhas Nesse nível Mas Ver os times Engajando Essa campanha Quase todos eles Mudando a cor Mudando a cor Do uniforme Para as coisas Do arco-íris Ou fazendo alguma menção Colocar o número No comato do arco-íris Mostrando Que Essa coisa De você Não gostar Do seu coleguinho Só porque ele tem Gostos diferentes Dos seus É uma coisa Bem babaca demais Nós somos Todos iguais Nós Todos Uma coisa Que eu sempre falo Quando o jogo Acaba Quando o jogo Acaba As peças Voltam todas Para a mesma caixa Os reis Os peões As peças Brancas E as peças Pretas As peças Todas elas Os reis As rainhas Os bispos Os sacerdotes Voltam todos eles Para a mesma caixa É só isso Maravilha Bom Com essa mensagem Do Eric É o seguinte Pessoal A gente vai encerrando O programa de hoje Agradecendo ao Carlos Agradecendo ao Eric Sim Porque não tem tempo Para mais nada No programa A gente vai encerrando Quinta-feira Estamos de volta Com mais uma live Tem estreia Quarta-feira E segunda-feira Tem estreia Do novo formato Do nosso programa Grande abraço Para todos E Até a próxima Pessoal Tchau Um pirata Um pirata